Olá pessoal, tudo jóia? Neste vídeo vamos fazer um top 20 fornecedores. Vamos empregar aqui o recurso do gráfico dinâmico, obviamente isso pressupõe a utilização de tabela dinâmica. Vamos também utilizar a segmentação de dados e um pouco de fórmulas na nossa base de dados. A ideia aqui é fazer um ranking dos fornecedores, tanto em ordem decrescente quanto em ordem crescente, como este que está aqui apresentado, ok? Eu vou fechar aqui esta pasta de trabalho, que foi ilustrativa, e vamos ver como a gente pode obter aquele efeito. Eu tenho aqui minha base de dados e antes que eu faça a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico, vamos fazer um tratamento breve aqui nesses dados, certo? Como eu quero fazer segmentação de dados para visualizar dinamicamente lá os top 20 fornecedores por mês e ou ano, a gente precisa aqui fazer uma tratativa inicialmente no mês. Veja que aqui os dados, eles possuem o número do mês, indicando aqui a posição do mês dentre os 12 meses do ano. Então, como eu tenho aqui valores nesses dados, acontece que se eu adicionar novos dados, eu não vou ter automaticamente estes números. E por conveniência, é melhor que eu não tenha números, é interessante que eu tenha os meses, ok? Por extenso. Então, como eu posso pegar isso aqui e modificar para ver os meses? Bem, eu posso usar, né? Depois de deletar aqui os dados que existiam, eu posso usar a função texto para formatar qual o texto, qual o valor. Esta data aqui e a máscara 3 vezes o M, indicando que eu quero o mês de forma abreviada, ok? Se eu quero fazer com que estes meses tenham pelo menos a inicial em maiúscula, certo? Ou tudo em maiúscula, eu posso então modificar aqui com alguma função auxiliar. Eu posso usar a função PRI ponto maiúscula para tratar meu conteúdo e colocar as iniciais em maiúsculas, como estão aqui. Ou simplesmente, se eu quero todas maiúsculas, eu posso usar a função maiúscula, como eu fiz aqui agora, ok? Aqui no caso dos anos, eu tenho sempre o ano dessa data, na coluna A. Porém, se eu colocar aqui novas datas, como a data de hoje, eu não tenho o ano automaticamente. Então, eu poderia, por exemplo, criar uma tabela de calendário, certo? Mas, como aqui é um caso mais simples, onde eu quero ter só ano e mês, eu vou então fazer com que, além do mês, o ano esteja aqui neste campo. Eu vou deletar aqui estes dados, certo? E vou simplesmente usar a função ano para extrair o ano daquela data. Se eu coloco agora o registro novo, a gente tem então ano e mês automaticamente, ok? Então, feito este tratamento, eu vou criar aqui uma planilha chamada tabela dinâmica, onde eu vou colocar a tabela dinâmica que eu preciso. Então, para criar a tabela dinâmica, eu vou então aqui utilizar esta base de dados, cujo nome é POSBASE, e eu vou inclusive copiar este nome. Eu vou então utilizar este nome para, ao inserir uma tabela dinâmica, indicar esta fonte de dados, colei aqui, certo? E a tabela dinâmica é bem simples. Eu vou apenas pegar o fornecedor e colocar aqui no quadrante de linhas e os valores no quadrante de valor, ok? Vou formatar os valores como número, com separador de milhar e sem os centavos. Eu não coloquei como moeda aqui por uma questão de ganhar espaço, ok? E eu vou formatar, até podia colocar como moeda aqui e o símbolo nenhuma, tanto faz. Vou até deixar assim, inclusive. Pronto, dá no mesmo. E eu não vou exibir aqui a unidade monetária para a gente ganhar espaço. E eu vou mostrar no gráfico como a gente contorna isso, ok? Então, fiz aqui o devido ajuste e agora eu quero exibir apenas o top 20. Como eu faço isso? Eu posso clicar aqui com o botão direito em qualquer fornecedor, opção filtrar 10 primeiros. O 10 aqui é o valor padrão. Eu posso modificar para 20, ok? Tenho aqui os 20 primeiros. Eu vou remover aqui o total geral. E aqui agora eu vou fazer uma classificação do menor para o maior, beleza? Feito isso, agora eu posso derivar um gráfico. Eu vou criar aqui uma planilha chamada gráfico, certo? E aqui, nesta tabela dinâmica, eu já vou inserir um gráfico com base nela, ok? Gráfico de barras, ok? Vou recortar esse gráfico para a sua planilha, planilha dos gráficos, certo? E agora começa basicamente a reformatação. Vou clicar aqui em qualquer botão do gráfico e ocultar todos os botões, certo? Vou remover a linha de grade, ok? Os valores aqui também e a legenda. Vou inserir rótulos de dados, ok? Perceba que aqui eu não tenho os top 20. E isso se deve ao fato de eu não ter aqui até então, né? Todos os fornecedores sendo visualizados. Isso se dá, inclusive, pela dimensão do gráfico aqui. Eu preciso alongar esse gráfico, né? Esticar para baixo. Veja que agora eu tenho os top 20, certo? Essas barras estão bem espremidas. Eu vou clicar em qualquer barra aqui. Utilizar o Ctrl 1 e o espaçamento. Vou deixar aqui em torno de 20%, ok? Para que a gente tenha aqui as barras ocupando um melhor espaço. Minha área de plotagem aqui eu vou reduzir um pouco, ok? Pronto. E agora basta que eu continue com a formatação, né? Eu vou aqui colocar o título. Vou colocar aqui o top 20 fornecedores. E aqui eu vou colocar a unidade referente. E reduzir um pouco essa fonte aqui, tamanho 9. Ok? Dar um negrito aqui. Beleza? Aqui a ideia não é fazer formatação, certo? Por isso que eu não vou muito adiante. Mas também, né? Deixar um pouco organizado porque não pode também ficar muito bagunçado. Beleza? Eu vou inserir agora as segmentações de dados. Gráfico selecionado. Na guia analisar. Vou inserir segmentação para mês e para ano, ok? Para meses, eu vou na guia opções colocar 12. Permitindo que a gente veja os 12 em uma mesma linha, ok? Então, quantas colunas? Eu vou querer 12. Certo? E aí, para ano, é necessário a gente visualizar, né? Quantos anos potenciais existirão na base de dados. Eu vou colocar aqui 3. Mas isso pode ser mudado com o tempo. Mas é bom verificar aqui em uma certa quantidade para poder permitir um layout fixo. Ok? E aí, agora, como eu organizo aqui lado a lado as segmentações de ano e mês, né? Bem, a altura aqui da segmentação de ano, eu vou deixar aqui da forma que eu acho adequada, né? Pronto. Está sendo 1.83. Então, eu quero aplicar também para os meses. Selecionei os dois. Vou arredondar em 1.85. Pronto. Ficaram aqui lado a lado, ok? Caso a minha segmentação não esteja alinhada aqui na parte superior, né? As duas. Eu a seleciono. Na guia opções. Nesse botão aqui de alinhamento. Eu vou alinhar na parte superior. Beleza? Vou também aqui aproximar. Vou modificar um pouco aqui, né? Para esse azul um pouco mais escuro. E a coisa já está tomando forma. Eu acho adequado aqui reduzir um pouco esses anos. Dou uma aproximada aqui. E vou expandir para ver os nomes dos meses. Ok? Bem, se eu quero agora verificar o efeito da segmentação, eu já consigo. Ao pegar cada mês, eu vejo automaticamente essas mudanças. Ok? Mas como eu posso criar, então, o segundo gráfico, que será em ordem crescente? Bem, com o primeiro selecionado, eu vou duplicar usando o atalho CTRL D. Ok? E agora basta que eu clique em qualquer fornecedor aqui. Automaticamente eu seleciono todos. Uso o atalho CTRL 1. Ok? E eu marco aqui categorias em ordem inversa. Veja aqui, eu não precisei criar uma segunda tabela dinâmica. Eu apenas dupliquei o gráfico. E a visão que eu estou tendo aqui é em ordem inversa. Ok? Vou aproximar aqui os gráficos. Certo? E se eu quiser uma perfeição aqui no alinhamento, eu posso selecionar os dois. Na guia formatar, botão de alinhar, alinhar na parte superior. Ok? Posso aqui, até para dar um alinhamento um pouco mais perfeccionista, trazer, reduzir um pouco mais a largura desse meu slicer. Pronto. Ok? Está basicamente pronto. Se eu faço aqui, modificações nas segmentações, eu já vejo os efeitos. E aí, para finalizar, que inclusive aí é a proposta maior desse vídeo, pelo menos em acordo com a necessidade da Débora, Débora Bruno, que inspirou a fazer esse vídeo, né? A gente vai fazer com que, ao inserirmos novos dados aqui, a gente tenha um reflexo nos gráficos. Ok? A ideia é essa, que ela faça novos lançamentos, aqui na base de dados, e a gente tenha um reflexo automático. Vamos recorrer para uma linha de código em Visual Basic. A atividade manual aí, que poderia ser feita, seria a seguinte. Depois de inserir novos dados, clicar na tabela dinâmica, com o botão direito, e escolher a opção atualizar. Ou, com a tabela dinâmica selecionada, na guia analisar, clicar aqui nesse botão de atualizar. Mas, para fazer automaticamente, a gente pode lançar a mão do Visual Basic, né? E apenas uma linha de código pode resolver para a gente. Como que será isso? Bem, eu vou abrir aqui o editor do Visual Basic, com alto F11. E eu vou criar aqui uma rotina de atualização para cada planilha, tanto para a tabela dinâmica, quanto para gráfico. E o código vai fazer o seguinte. Após a gente ativar cada planilha destas, tanto gráfico quanto tabela dinâmica, ele vai atualizar de acordo com os dados. Então, eu posso fazer aqui, ó, muitos lançamentos, e ao clicar em tabela dinâmica ou gráfico, os gráficos serão atualizados automaticamente, ok? Então, eu volto aqui para o editor do Visual Basic. Eu posso clicar aqui, olha, duas vezes em tabela dinâmica, ou então, clicar com o botão direito, exibir o código. E eu vou criar aqui uma rotina particular, específica desta planilha, aqui, que ela vai fazer o seguinte. Ela vai atuar com o evento Worksheet Activate, ok? Então, o evento que vai disparar as instruções deste código aqui, vai ser a ativação desta planilha. E eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que nesta pasta de trabalho, Ok? Eu vou indicar que aconteça a atualização geral. Vou dar um refresh all, ok? Então, eu vou aqui, eu vou dar um refresh all. Beleza, tudo que eu preciso é disso. Eu poderia aqui usar um Active Workbook, em vez de desworkbook, né? Mas isso poderia ser nocivo caso eu tenha várias partes de trabalho abertas automaticamente. De repente, o código pode ser executado, né? Em um arquivo que não é este aqui. Por isso, eu coloquei, né? Este texto aqui, para indicar que é este arquivo, esta pasta de trabalho, ok? O refresh all vai atualizar tudo, ok? E aí, eu poderia ser mais específico em atualizar a tabela dinâmica que eu tenho. Mas o refresh all aqui, eu coloquei visto que a gente não vai ter grandes volumes de dados aqui, né? E também em fórmulas. Tem aqui apenas dois campos calculados, certo? E eu também tenho apenas uma tabela dinâmica, ok? Então, a gente pode seguir com este código aqui, que vai atender perfeitamente. Este código aqui está aplicado para a ativação da planilha tabela dinâmica. Eu vou aqui copiá-lo e eu vou clicar aqui na planilha do gráfico. Vou exibir código, está em branco. Eu vou colar também a mesma rotina, ok? Então, ao selecionar a tabela dinâmica ou o gráfico, eu vou ter o meu efeito. E aí, para a gente testar e finalizar, veja só. O fornecedor Metal Sales, ele é o último aqui, né? Com um pouco mais de 50 mil. Último dos 20, né? Desses top 20. Como é que eu faço para visualizar realmente se meu código funciona, se a atualização funciona? Eu venho aqui e eu vou inserir para este fornecedor um valor um pouco maior. Vou colocar aqui 1 milhão, ok? Vou colocar aqui para outubro. Quando eu clico lá em gráfico, veja que ele passa a ser o segundo, Metal Sales, ok? Então, desta forma, a gente consegue o efeito desejado, ok? Eu agradeço aí a Débora Bruno pela oportunidade de a gente utilizar os dados, ok? E também ao Gledson, que me encaminhou aqui essa problemática para a gente resolver com um método diferente. E aqui eu só utilizei recursos mais triviais, né? Mais imaginativos do Excel. Tabela dinâmica, um pouco de fórmulas, gráfico dinâmico e também segmentação de dados, ok? Agradeço demais. E até a próxima. Um abraço para vocês. Tamo junto. Tchau. Tchau.